Me parece que para mim a poesia é a expressão da alma, então a alma pode se expressar do jeito que ela quiser, mesmo com relação a oração, a médica e a rima, do jeito que ela fizer está bom, e ele falando sobre o passado, o passado dele, e eu pensei em dizer o meu passado, e aí ele foi e deu o mote, tudo ficou na casinha que nasceu e foi criado, parece que esse mote já é rodado por aí, De papai ficou o cheiro, de mamãe sua saudade, no terreiro a liberdade de brincar no tabuleiro, do oitão viu o chiqueiro sem suína abandonado, na estrada do roçado achei uma pegada minha, tudo ficou na casinha que nasceu e foi criado, ao entrar nesse terreno só achei recordação, lembranças, desilusão, me vi assim tão pequeno, as gotas como sereno deixaram tudo molhado, Se eu não tomo cuidado minha vida lhe definha, tudo ficou na casinha que nasceu e foi criado, na tapera desabando mancha preta de fumaça, a banda de uma cabaça e um torno desgastando, vi um pano desbotando onde o leito era coado, e o meu peito coalhado fantasiando manhinha, tudo ficou na casinha que nasceu e foi criado, Depois veio a sensação que pai estava me chamando, e essa voz sussurrando casou-me grande emoção, com essa forte impressão eu fiquei muito abalado, mas a voz veio do lado do terreno da vizinha, tudo ficou na casinha que nasceu e foi criado, Com a mala da saudade e bisaco da esperança, um alforje de lembrança matando a felicidade, caí na realidade vislumbrando o meu passado, vi meu amor enterrado, a riqueza que eu tinha, tudo ficou na casinha que nasceu e foi criado, Leonardo Partinho é o maior poeta do rolo do pajéu, você é grande, é um prazer meu amigo, eu lhe conheço de muito tempo, você não me conhece também, eu lhe conheço, e sou seu fã, número um, tá certo?